Do Jornal o Dia, olha essa imagem, daqui a pouco nós vamos falar dessa manchete. Mas olha, tem uma reportagem sobre o que disse o secretário Emílio Júnior, que rebateu ataques aos constantes pedidos de empréstimos por parte da gestão de um tabancos nacionais e internacionais. O secretário falou do aumento da arrecadação no estado do Piauí, mas também ressaltou a importância do equilíbrio fiscal. Eu vou, inclusive, pedir à produção, meu primo, para fazer uma reportagem sobre essa questão da capacidade de endividamento do Piauí, para mostrar na prática que o Piauí está extremamente equilibrado em relação a essa questão de empréstimos, enfim. Esse é um trabalho que o governador Rafael Fontelli já tinha experiência de quando era secretário de Fazenda. Conta de luz, 27 mil famílias podem perder descontos. Olha só, pode subir aqui, Dior. É o Dior que está lá ou é o Dior, né? A perda do benefício da tarifa social pode ser retirada por causa... Daqui a pouco nós vamos mostrar uma reportagem com a Edna Maciel sobre esse problema do NIS, que é o Número de Identificação Social. Os descontos chegam até 65%. E aqui, quase 30 vítimas de acidente de moto são atendidas por dia. Olha o dado que é assustador. Pode voltar lá, por favor. Volta lá. Isso. Quase 30 vítimas de acidente de moto, acidentes de moto, são atendidas por dia no Hospital de Urgência de Teresina. Você já imaginou isso? 30 mil por dia. Isso dá 900, quase mil pessoas são atendidas por mês, vítimas de acidentes de moto. Agora, a manchete principal, orçamento de 2025, será discutido em audiência pública hoje. Foi discutido, vamos trazer inclusive os detalhes. Que é já, por conta do ordenamento jurídico, tem que ser promovida a discussão na Comissão de Fiscalização e Controle, Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa. Olha só, educação, servidores da UFPE e do IFPE mantém paralisação. Não se resolveu ainda. Série D, Fluminense e Alto jogam na quarta-feira. Pode subir. Piauí, urbanização do Porto Piauí será entregue. O governador Rafael Fonteles garantiu que agora em julho já será entregue. Empresa declarada inidônia pelo TCE é investigada pela Polícia Civil do Piauí, hein? Olha aí. Você vai saber os detalhes na reportagem especial do jornal Dia. Saúde municipal, valor pago para pacientes ser atendido em Teresina? É o mesmo há 13 anos. É aquela questão da tabela do SUS, né? Aí você tem a tabela do SUS, os planos de saúde como o IPMT, o PLANT, não tem como, é, o PLANT, enfim, complicado, né? 2026, ex-ministro propõe a Lula nome de Rafael Fonteles para presidente da República. Foi nesse encontro agora lá no Centro de Convenções. Agora nós vamos acompanhar os detalhes da chave do nosso queridíssimo J.A. Põe na tela. Aí é o ex-senador João Vicente Claudino, que entrou e já saiu, né? Aliás, nós vamos tratar desse assunto daqui a pouco com o Tássio Cruz. Você quer receber o jornal Dia, seja na versão papel ou para celular, também, tablet, computador. Você liga de qualquer lugar. Basta você, se você estiver na área 86, né? Você liga direto. 2106-9944.